Boa tarde pessoal, meu nome é Paulo, sou da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais, estou fazendo o trabalho da migração interferência 5G, sou parceiro Vivências, já estou trabalhando na área da migração já há 4 meses, estou aqui com o meu funcionário aqui no auxiliar técnico, Abraão, se apresenta aí pessoal Abraão, por favor. Olá pessoal, prazer, boa tarde Abraão, o Abraão já está trabalhando comigo já tem 2 meses já, praticamente já tem 2 meses, chegamos aqui pessoal na casa aqui da beneficiária Ranieri Light Ferreira, acabei de fazer aqui pessoal a vistoria técnica, a beneficiária encontra-se aqui com o equipamento da banda C, aqui ela está utilizando um receptor da Elfis, Esse é o primeiro modelo da Elfis aqui, um dos primeiros modelos da Elfis, beneficiária que está aprovada, está certinho aqui para ganhar o sistema novo da parabólica digital, da interferência 5G, e aqui pessoal, detalhe aqui, aqui está o nome da cliente aqui no meu sistema, eu vou entrar aqui, início da instalação, Coloco aqui para iniciar a instalação, beleza? Confere se é o nome dela certinho aqui para não dar problema, tá? Divigência de endereço, clico de novo, coloco aqui, se o beneficiário não tiver aprovado, eu vou clicar em devolver OS, e aqui eu vou justificar, Ah, receptor não funciona, sem infra para instalação, beneficiário optou por outro método, que é difícil, né? Beneficiário nunca teve banda C? Acontece, tem gente aí que está pedindo e nunca teve a banda C antiga, tem beneficiário também que está pedindo e não está com a banda C instalada, a antena banda C foi lá, pegou uma chuva de granizo aí, o beneficiário optou por não arrumar, queimou a LNBF, Então, etc, endereço de instalação de vigente, tá? Vou voltar aqui, como não é o meu caso, tá? E vou executar a ordem de serviço da minha cliente, ó, Bairro Fátima, vem aqui, executar a ordem de serviço, tá? Separação de material, uma por beneficiário, dados de quem está autorizando, beleza? É, a beneficiária, você confere para mim, por favor? A beneficiária acabou de conferir aqui para ela, já me mostrou o documento dela, beleza? Acabei de, já tinha pedido o documento dela aqui, Então, aqui eu venho aqui, ó, vou bater a primeira foto, tá? Que é, ó, repega aqui para mim, por favor, tá, ô Raniela, ó, por favor? Tem que pegar aqui, pessoal, o receptor antigo e a TV também, tá? Vou bater a foto aqui, dá uma chegadinha aqui, por favor, tá, ó, vou bater aqui, pessoal, ó, Já no sistema, não é uma foto da câmera em si do meu telefone, aí eu venho aqui, ó, confiro a foto, ó, tá uma foto nítida para o pessoal lá conferir, beleza? Aí eu vou vir aqui agora, foto da fachada, vamos lá, Raniela, por favor? Foto da fachada, vem aqui para nós, aqui, por favor, aqui, ó, a logo tá aí, tá, pessoal, ó, Paulo Satti, é, técnico profissional, instalador de antenas em geral, isso aqui é tudo que eu faço, tá? A nova parabólica digital, ainda tô evitando, mas ainda tô fazendo um pouco, não tô com tempo, Da manutenção da banda C, Sky, claro, Oi TV, instalação de câmera de segurança, telefone rural, AmpliMax, beleza? É, internet rural, beleza? E agora vamos aqui, pessoal, ó, pega aqui para mim, por favor, eu vou bater a foto aqui da, da fachada da, da casa do cliente, Observação aí, pessoal, vamos, é importante aqui, ó, dando para pegar um número aqui, tá, ó, para mandar lá para o sistema, ó, Opa, ó, número, ó, mandar lá para o sistema, beleza? Aí agora vamos aqui mostrar o antes, ó, pode me acompanhar aqui, Raniela, por favor? Vamos mostrar aqui o antes da instalação dela, ó, cabo aqui todo passando aqui, jogando aqui na, na, na janela ali, tá? Tá uma instalação muito mal feita, aqui, ó, cabo todo atravessado aqui, beleza? Agora a gente vai lá para o, partir para a instalação dela, beleza? De a pouco a gente volta aí. Então, pessoal, nesse exato momento, acabei aqui de fazer a furação dos parafusos, tá? É, para fazer a fixação da base, mostra aqui, Abraão, por favor, tá? Repare aqui, ó, os quatro parafusos com porca, tá? Na bucha certinho, e aqui agora eu vou fixar, tá? Repare aqui que eu uso aqui o, o canhão, tá? O canhão aqui, 11 milímetros, porque esse parafuso aqui é tamanho 11, tá? Para agilizar mais a instalação, beleza? Fazendo aqui agora o aperto, tá? Parafuso. Primeiro. O segundo. Ó, tá vendo aí, pessoal, como é que é bem mais prático, né? Que não precisa ficar. A máquina é pesada, mas aí também facilita aí o trabalho técnico, tá? Repare aí, pessoal, ó, a base tá bem, bem fixa, tá? Então, uma base bem fixa, é, para uma instalação perfeita, uma instalação no padrão, que não vai dar, não vai dar aí dor de cabeça futura aí para o beneficiado, beleza? Agora vamos aqui, ó, Abraão, direto aqui para o apontamento, mostra a antena aqui, por favor, ó, o disco, tá? Vamos aqui, ó, vou estar apontando aqui, pessoal, é, utilizando o site link V8, GT Media, V8 Pro, tá? Finder, esse site link aqui veio lá do, do Marcos Antena, né, Marcão? Curso que eu fiz com o Marcos, tá? Então, vou estar aqui, utilizando o GT Media V8 Pro, Finder, beleza? Medidor de campo. Vou colocar aqui o disco, aqui. Aparei, pessoal, o disco tá colocado aqui, tá? Já na base, aí agora eu vou estar realizando o apontamento para o satélite Star One D2, beleza? Beleza? 70W D2KU, o novo satélite aí da Anatel, para a migração da interferência 5G, a nova parabólica digital, beleza? Pessoal, nesse exato momento, vou estar aqui executando o apontamento da antena para o satélite Star One D2, o novo satélite da Anatel, da migração, beleza? Vamos quebrar, por favor, mostrar aqui o transponder que eu vou estar utilizando aqui, tá? Então, vou estar trabalhando aqui com o transponder 10750 na horizontal 29900, tá? Esse transponder aqui é o ATP de dados da migração mesmo, beleza? Quem tá utilizando esse transponder aqui é somente técnico que tá fazendo aí o sistema da instalação para o SIG antenado. Esse transponder aqui de apontamento, ele não pode ser apontado por nenhum outro sistema, um sistema alternativo aí, por exemplo. Então, não vai aceitar, tá? Esse transponder aqui é somente utilizado para o governo, a migração, beleza? Chega aí, Abrão, por favor. O Abrão vai estar mostrando aqui a antena, tá? Já tá aqui preparada, super preparada, tá? A posição do satélite aqui, Star One D2, tá aqui, ó, no pôr do sol, tá? O pôr sol tá pra cá, beleza? Vou estar executando o apontamento aqui agora. Mostra aqui, Abrão, por favor. Vou colocar o site link aqui, tá? Tá mostrando pro pessoal aí, beleza? Mostra bem aí, pra focar bem aqui na hora que der o sinal, tá? Então vamos lá fazer o apontamento. A antena aqui tá toda fora do sinal. Opa, aqui, ó. Já achei o satélite aí, beleza? Agora eu vou fazer o ajuste fino do mesmo, ó. Vou colocar aqui nos DBs, tá? Tá dando aqui, pessoal, ó. SN 13.27, 13.41, variando aí, ó. Beleza? Esse aqui é o pedido, tá? Eu tô acima do pedido aqui do sinal do satélite, tá? Agora eu vou conferir aqui na TP em vertical, na 12.240, beleza? Ó, já deu sinal nela aqui também. Tá dando aqui, ó, 12.96, oscilando pra 12.70. Pessoal, então vamos lá finalizar o apontamento aqui da antena, tá? Vou, nesse exato momento, vou apertar aqui. Mostra aqui, Abrão, por favor. Vou tá apertando aqui os parafusos, tá? Deixar bem apertado, tá, pessoal? Pra não correr problema futuro aí para o beneficiário, tá? Apertar aqui o primeiro. É bom também, pessoal, conferir depois aqui no final do aperto aqui, ó. O nível de sinal deixado no medidor de campo, tá? Porque pode acontecer de cair um pouquinho o nível de sinal aqui. Então, é importante aí conferir também no final aí dos apertos aí o nível do sinal, tá, pessoal? Apertei aqui nas laterais também. Pessoal, nesse exato momento, acabei de fazer aqui a instalação da antena. Mostra aqui, ó, Abrão. Pessoal, por favor. Canal do Marcos Antena, tá? O cabo já tá passado, tá? O cabeamento aí, ó. Esse cajado aqui, repara aqui, pessoal, que ele não tem a garrinha aqui para dar o acabamento. Então, essa estrutura aqui, ó, foi uma arte minha aí que eu planejei para fazer esse acabamento aqui para o beneficiário ou para o cliente, etc. Beleza? Então, vamos estar mostrando aqui o cabeamento. E vamos estar mostrando lá também o sinal lá no receptor, tá? Na tela da TV e vamos estar configurando o receptor e entregando aí a instalação para beneficiário. Beleza? Vamos lá, Abrão. Vamos descer aqui da escada aqui, tá? Mostra a escada aí, ó. Todo cuidado aí também, tá, pessoal? Nesse momento aqui de descer na escada. Certificar. Está pisando aí no degrau certinho para não correr nenhum tipo aí de acidente, beleza? Segurar aí para você, Abrão. Manda aí para mim, por favor. Mostrar o Abrão descendo aí, ó. Auxiliar o Abrão Marques, beleza? Quem quiser contratar o trabalho dele também. Então, pessoal, ó, aqui ficou a instalação da antena, tá? A antena alinhada para o satélite Star One D2 Banda KU, beleza? E aqui, ó, o cabeamento, tá? Está mostrando aqui a passagem do cabeamento. Isso aqui é a pingadeira, tá, pessoal? Pingadeira aqui, ó, para não entrar água. E ali eu botei a bucha ali de vedação também da parede. E agora vamos lá para dentro aí, ó. Pega aqui para mim, por favor, Abrão. Está mostrando o pessoal aqui, ó. Vamos tocar direto aqui, tá, pessoal? Só me acompanha aqui, por favor, tá, Abrão? Sem pausa aqui, tá? Vamos lá aqui, ó. Sinal do satélite já está aqui, tá? Estamos aqui trabalhando com o receptor. Mostra aqui, Abrão, por favor. Da Elsys, SiteMax 5, beleza? O receptor, pessoal, reforçando aí, tem que estar com a última atualização, beleza? Então vamos lá, ó. É um LNBF que não é universal. Frequência 2, 10.750. Frequência 1, 0.9750. Vamos agora fazer a busca de canais, tá? No satélite Star One D2, KU, beleza? Pode chegar um pouquinho para trás, por favor, Abrão, para pegar a tela toda. Você está pegando a tela toda aí? Isso aí, perfeito, ó. Tá? Mostra aqui, Abrão, enquanto isso aqui, ó. A instalação, ó. Lembra aí, pessoal, aquele cabeamento na janela. Mostra lá, Abrão, por favor. Não tem mais aquele cabo antigo dela na janela, ó. Beleza aqui, ó. Cabeamento aí, mostra aí, Abrão, por favor. Cabeamento, beleza, ó. Vindo aqui até aqui no rodapé, beleza? Mostra o receptor aqui. Ó, repara aí, pessoal. Os canais aí já estão funcionando, tá? Aí agora, eu vou acabar, nesse exato momento aqui, de tirar as fotos para a beneficiária fazer a assinatura aqui, ó. Então pega aqui, Abrão, por favor. Ó, vou estar batendo a foto aqui, ó. Do canal, beleza, ó. Ó, pegou um só. Não foi aprovado por mim aqui. Vou bater aqui, pegando duas listas ali do Close Clapt, tá? Ó. Beleza, ó. Vamos bater de novo. Ó, agora pegou. Ó, a foto legível, tá? Close Clapt aqui nas duas listas. Vou dar o OK. Agora, vou desligar aqui o... A legenda, beleza? Vou lá na informação do soft, do receptor. Mostra aqui, Abrão, por favor. Esse é o número do cartão, tá? Número do cartão. Os canais têm rádio também. Daqui a pouco vamos estar ensinando a beneficiária. Beleza? Vamos aqui, ó. Versão do soft. Mostra aqui, Abrão, por favor. Vamos bater a foto aqui, ó. Uma foto bem legível. Versão do soft. Dá um OK. Aí, agora, vamos lá na margem de sinal direto. Satélite. Instala fácil. Margem de sinal, ó. Sinal excelente. 12 dB, ponto 8, tá? E agora, vamos aqui, ó. Confirmar a instalação. Mostra aí, Abrão, por favor. Pegando lá a qualidade de sinal. Isso. Aí, agora, vamos... São duas fotos. É uma margem de sinal e outra confirmando a instalação. Vamos lá de novo aqui, ó. Ó, vamos aqui agora na margem de sinal. Beleza? Show de bola, ó. Agora, vamos. Na etiqueta do receptor. Vamos lá, Abrão, por favor. Vamos sair daqui, ó. Vamos deixar já no canal aqui em funcionamento. Beleza? Mostra aqui, Abrão, por favor. Ó, na etiqueta do receptor, tem que tirar visível aqui, ó. Do kite. Tá bom? É... Vamos lá. Aqui tem um flash também, tá, pessoal? Se tiver escuro, liga o flash aqui, ó. Ó, repara aí, pessoal. Ficou uma foto bem legível. E agora, a gente vai fazer aqui o leitor, né, do kite, ó. Leitura do cereal. Vamos aqui, ó. Tem aqui, se você quiser colocar manual também, pode. Vamos aqui fazer aqui. Vamos escanear. Tá, ó. Vamos escanear aqui, ó. Aí tem que escanear, pessoal. Ó, é o kite. Ó, vamos lá. Escanear o kite, ó. Ó, não pegou o kite, tá? Se for pra escanear, vamos escanear o kite. Ó, agora pegou o kite, ó. Vê, tá? Final 115. Beleza. Aí agora, vamos aqui. Tá faltando a foto da antena Banda K.U. Vamos lá, Abrão. Vamos direto lá, sem pausar o vídeo. Vamos tirar a foto lá da antena Banda K.U. Ó, pessoal. Essa foto aqui da antena nova aqui da beneficiária, ela tem que ser tirada pegando lá o LNBS com a ponta do conector. Beleza? Então vamos aqui chegar, Abrão. Pega a minha aqui e eu... Olha lá, ó. Vamos bater a foto aqui, ó. Pessoal, ficou uma foto bem nítida, tá vendo aqui, ó? Muito nítida mesmo. Vamos dar um ok. E agora, pessoal, vamos lá pra beneficiária. Ó, são nove fotos, ó. Tá? Agora vamos lá. Essa lista aqui é a beneficiária. Ó, liga, aceita os termos. Sim, ela vai assinar pra gente estar ensinando ela aí a fazer o manuseio do equipamento. Vamos lá. Vamos lá, por favor. Mariel, por favor. Você assina aqui pra gente, por favor. E você vai fazer a assinatura do seu nome aqui pra gente, por favor, tá? Instalação foi feita com sucesso aí, beleza? Abrão, mostra pra gente aí, por favor. Isso, a beneficiária assinando. Tá? Beleza? Isso. Muito obrigado. Aí ela... Agora a gente vai vir aqui e dar um ok, ó. Dê um ok aqui. Finalizar. Finalizar o S. Ó. Aí o S dela vai estar pendente, ó. Aí eu vou sincronizar ela, tá? Vou tampar aqui meu nome aqui, beleza? Meu nome de logista. Tá? Ó. Aí aqui agora ela vai finalizar o S. E eu vou estar ensinando aí a beneficiária a fazer o manuseio do equipamento dela, beleza? Nesse momento aqui a foto está sendo enviada lá pra central pra eles analisar, beleza? Espera aí, pessoal. É... Ó. Tá fechando o S já, ó. Pessoal, então, espera aí ter ajudado aí a todos aí. Tá? Mostra aqui, Abrão. O equipamento funcionando, ó. Abrão vai mostrar o equipamento funcionando, ó. Globo Minas, tá? Aí, pessoal, tem as rádios também, ó. FM 93, tá bom? É... Rádio Meio Norte, Saudade FM, Ótima FM. E... Os canais de TV novamente. Beleza? Ó. Polishop, ó. Então, equipamento da cliente aí já está em perfeito estado aí da beneficiária pra ela usufruir. Beleza? Instalação com sucesso. Espero ter ajudado a todos aí. Forte abraço, canal do Marco Antena. É um prazer aí. Fiz o curso aí com o grande Marcos. É um cara fora do normal. Um cara muito humilde. Então, pude aí estar aprendendo muito com ele também. E... É um cara que sempre está aí nos telhados, né? Pegando bastante serviço aí que a gente fala. Rabo de foguete. Aquele serviço que passa aí estrutura. Tem que passar em... Em... Em telhado. Tem que subir em telhado, né? Tem que passar em forro. Então, o nosso trabalho é um trabalho aí que, graças a Deus, agora está sendo muito valorizado. Que agora que todos estão vendo aí o valor que o técnico em telecomunicações tem, né? Então, espero ter ajudado a todos aí. Valeu. Fica com Deus. Forte abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.